Bom dia pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, ele tem meia hora e está mostrando a LPR 13 e LPR 16 os tipos de agitações e no nível baixo, médio, alto e o edredom cada um com uma respectiva carga de roupa, as duas juntas no início do vídeo eu fiz uma pesagem, então eu pesei 8,1 kg de roupa para LPR 16 e 6,5 kg de roupa para LPR 13 essas duas quantidades é mais ou menos a metade da capacidade anunciada pelo fabricante todo mundo sabe que a lavadora não lava o que promete porém, já coloquei metade da roupa em dois baldes, pesei, está lá no vídeo, tudo certinho no fim do vídeo, eu coloquei, sobrou roupa dentro dos baldes porque não cabia mais roupa dentro da lavadora ela já estava no nível máximo de água e se colocasse mais roupa não ia dar certo então o que aconteceu, no final a lavadora de 16 kg ela lavou 7,3 kg de roupa então é uma diferença de 8,7 kg do que foi anunciado e a LPR 13 de 13 kg lavou 5,3 kg de roupa uma diferença de 7,7 kg do anunciado por que o vídeo? para lembrar de novo que o que os fabricantes anunciam não é verdade as máquinas não dão conta de lavar tudo aquilo lembram lá para trás, teve um outro vídeo e nós tínhamos lavadoras de 4 kg, 5 kg e 6 kg que lavavam isso de roupa e hoje em dia, por mecânica, por marketing e tudo mais as lavadoras são anunciadas com uma capacidade maior as roupas que foram lavadas são cueca, meia, camiseta, short e jeans todos misturados e o vídeo deu em torno de mais ou menos meia hora eu vou editar, colocar esse aqui antes e quem quiser assistir todo ele, ver como elas se saíram, os pesos e tudo mais vai estar no vídeo é isso aí pessoal, até mais bom dia pessoal, eu estou aqui com as 3 lavadoras 13, 16 e 17 eu vou ver o teste de agitação delas um desses baldes eu tenho 6,5 kg de roupa que é metade de 13 e nesse outro balde eu tenho 8 kg e 100 kg de roupa metade de 16 kg então cada uma vai para o seu balde são roupas mistas do dia a dia cueca, camiseta, short e jeans que podem ser lavados juntos eu vou começar no ciclo normal que é o indicado então vou ligar a lavadora e aí e aí a Acho que já deu extra baixo Vou ligar de 16 Vou ligar de 16 Vou ligar de 16 Vou acionar o turbo Vou ligar de 16 E vou aumentar o nível Para o baixo Assim que ela completar o baixo Eu volto Bom, voltamos As duas no nível baixo Turbo agitação Se desligar o turbo A agitação fica um pouco mais longa A agitação fica um pouco mais longa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar para o ciclo pesado. Vamos lá. Vamos passar para o nível médio. Temos as duas no nível médio agora. Vamos lá. 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 Vou desligar o turbo Vou desligar o turbo Vou desligar o turbo Vamos para o nível alto Bom, voltamos Nível alto Ciclo pesado Agitação turbo A mesma carga Lembrando que o alto não é o máximo Tá? Aqui ligou Nível alto Pesado Turbo agitação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou desligar o turbo Da D13 E aí E aí E aí E aí Eu vou desligar o turbo Do Dan De 16 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos passar pro Tira manchas As duas Junto E aí E aí E aí E aí Vou subir pro nível Entre o alto Entre o alto E o edredom Das duas Então voltamos Então voltamos Nível intermediário Tira manchas E turbo A mesma carga Não adicionei Nenhum tipo de roupa Tá uma lavagem bonita Tá boa Porque a gente tá vendo Ó A camisa rosa Acompanha Ó Desceu Agora vai descer a cinza Porém eu ainda tenho mais Um pouco de Roupa aqui dentro Vou colocar mais uma Camiseta Uma camisa E mais um jeans Enquanto ela afunda Eu vou acompanhar A de 13 Mesmo ciclo A mesma carga Se vocês estão tendo a impressão Que a água Tá meio Vermelha Não é impressão Tá meio vermelha Mesmo Tem uma camiseta Nova minha E ela Tá Soltando um pouquinho De tinta Mas não vai ter problema Não Agora Nessa carga Aqui A gente consegue Ver que as roupas Estão mais folgadas Dentro do cesto E parece Tá agitando Melhor Porém o jeans Tá patinando Aqui em cima E a camiseta A camisa azul Ó Agora que ela vai Começar A descer E eu ainda tenho Roupa aqui Pra completar A metade Ó A toalha de rosto Já subiu de novo A camisa rosa Subiu de novo A camisa azul Ó Tá aqui em cima Já Vou passar Pro nível Edredom Enquanto Ela enche Vamos acompanhar De treze A camisa azul Tá terminando De descer O jeans Agora que tá Começando De ser puxado Ó Eu vou desligar O turbo De ser puxado 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 E vou passar ela para o nível edredom Essa aqui chegou no nível máximo de água Então agora eu vou adicionando as peças com cuidado Para a gente ter certeza da capacidade que ela vai aguentar a lavar Está bom para vocês essa agitação Esse tanto de roupa Eu vou desligar o turbo A gente 16 parece trabalhar melhor com o turbo Vai adicionando aos poucos as peças Duas camisetas E uma cueca E uma meia Então o nível edredom O nível está colado no anel Essas minhas roupas do dia a dia Elas não costumam soltar pelo Mas ó Cabelo Está parado aqui no filtro Ó que legal Esse filtro funciona Então já tem o cabelo Então já tem o cabelo Que provavelmente pode ser Barba Cabelo da minha prima Vou adicionar mais uma cueca Duas, duas, três E mais uma camiseta E mais uma camiseta Acompanha a meia verde lá, ó Acompanha a meia verde lá, ó Acompanha a meia verde lá, ó Aqui no nível máximo Nível edredom O jeans continua aqui em cima Mas tem bastante roupa lá no fundo Vou adicionar umas peças pequenas Mais ó, mais uma camiseta Mais uma camiseta Mais uma vermelha E uma sunga A meia verde Está lá em cima ainda Essa daqui ó Está sem o turbo Vou ativar ele E mais uma camiseta Vou desligar o turbo Vou desligar o turbo Eu acho que cabe um pouco mais de roupa aqui Vou colocar mais uma camiseta azul Duas camisetas azul A de 16 entrou em molho Daqui a pouco nós voltamos para ela A de 16 entrou em molho A de 16 entrou em molho Para a de 16 entrou em molho A de 16 entrou em molho Vou trocar para o ciclo normal, considerado alta eficiência, sem o turbo. Vamos ligar o turbo. Tem bastante roupa, vamos passar a de 16 para o normal, essa daqui está com bastante roupa também, a meia verde, vai descer, vai descer, vai descer, não desceu. Quem está com a impressão de que aqui cabe um pouco mais de roupa, eu vou colocar mais um short, uma cueca, duas cuecas. Vamos ver se esse fio pegou alguma coisa. Bem pouquinho. Vou trocar de um pouquinho. Vou trocar de ciclo e vou pôr no rápido. Deixa só de 13. Vou ligar o turbo. Rápido. 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 chega esse aqui é o tambor da de 13 kg então eu tenho a balança zerada metade de 13 a 6,5 kg, menos 1,2 kg, sobrou 1,2 kg dessa daqui, da de 13 kg idade de 16 kg, quase 1 kg, então você tinha colocado 8,1 kg, 7,2 kg mais ou menos então a Electrolux de 16 kg lavou cheia, nível edredom até as tampas, 7 kg de roupa e a de 13 kg lavou 5,3 kg de roupa, 5,3 kg, é isso